Olá meninas, tudo bem? Dando continuação então a nossa sequência, na verdade agora com a proposta de básico 2, tá bom? Então a professora já colocou o vídeo de iniciante, antes desse, acredito, né? E aqui a gente continua, tá bom? Eu sou a bailarina Vanessa Yara de Itajaí, Santa Catarina, o nome do meu estúdio é Estúdio Badia. Caso precisem conversar comigo, perguntar, tirar as dúvidas e também uma ajuda, vão lá no meu Instagram, pessoal Vanessa Belidense ou Estúdio Underline Badia, tá certo? Novamente agradeço o convite da professora Andréia Flech e estamos juntos aí nessa quarentena doida, né? Mas com muito amor de compartilhar, tá certo? Obrigada, programa do Taca Taca e vamos lá. Então a mesma, é o mesmo trechinho com movimentação para o básico 2, ou seja, bailarinas com 1 a 2 anos de dança, tá bom? O meu som tem um delay aqui, gente, porque ele às vezes eu aperto e ele não acompanha. Ó. Tá? Então ficou assim, ó. Nós, no primeiro básico 1, nós utilizamos isso em movimentação da bailarina oriental, certo? Na pose da bailarina oriental. Então eu vou continuar com essa variação, só que uma proposta um pouco mais arrojada, onde eu já vou trabalhar as duas cristas ilíacas, ou seja, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Não é batida lateral, tá gente? Não é batida lateral. A movimentação é dum, 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 dum. Chime, tudo na posição da bailarina oriental, ó. Dum, 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 dum. Mais pertinho. Dum, 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 dum. Sabe aquele movimento de soldadinho que a gente faz trabalhando as perninhas um pouco mais elevadas, levando esse calcanhar aqui, ó? Eu vou tentar trabalhar ele com uma movimentação de joelho um pouquinho mais fochinha. E dum, 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 dum. Eu gostei desse. Vou seguir aqui, tá? Só para a gente mudar esse pouquinho. Dum, 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 dum. Dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Lá. Tá? Lá. Tadadadadam. Aqui ela faz. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Amém. Modifiquei um pouquinho aí então, porque eu trabalhei básico para baixo, girei básico para baixo, girei básico para baixo, um movimento de ponta alta com desencaixe de quadril atrás. Na pontinha eu mantive e fiz twist de ombro, certo? Vamos lá novamente? Ai, desculpa. Errei, gente. Cacho. Errei, gente. Errei, gente. Ficou igual a outra proposta do básico 1? Escuta. Errei, gente. 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 Erre, gente. Errei, gente. Errei, gente. Errei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos para o básico 3, então. Aí são meninas com mais de 3 anos, mais ou menos, de dança. Tá certo? Beijo, obrigada, do Taka Taka.